Olá, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, sejam bem vindos, bom dia criançada Grisio Costa aqui com mais uma mensagem do dia, sejam bem vindos onde você estiver me assistindo em todo o planeta Terra, aquele abraço do Grisio Costa, não é isso? E hoje quero falar aqui da Informática 2000, é isso mesmo, você está precisando de arrumar o seu computador, não está tendo condição de enviar a mensagem do dia, o computador está travando, está com problema, vai ligar agora, você vai ligar para a Informática 2000, 8815 3796, você vai ligar atendendo a Turberaba em toda a região, Informática 2000, essa eu garanto para você, tá bom? Bom, e é o seguinte, a mensagem do dia é exatamente assim, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece, por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis como você, telespectador muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe você, compartilhe, curte nossa mensagem participe do nosso programa Amigo Feliz, muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe onde você estiver, e aquele abraço do Grisio Costa, volto amanhã com mais uma mensagem do dia para você, beijo Brasil, beijo Uberaba, a casa é nossa, mas a festa é sua, ótimo dia para você!